Bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou Marcos Vinícius, também conhecido como Kamal, Doutor Estranho, Ninguém Ou algum outro apelido que alguém inventou aí que eu não tô sabendo Não importa o nome que você tenha ouvido Tô trazendo agora pra você, sinopse O gerúndio não importa Sinopse, segundo Micaelis, é obra ou tratado que apresenta em síntese o conjunto de uma ciência Descrição abreviada É mais ou menos isso Essa fita misturada, mixtape de verdade, DJ e MC Batida e rima, batidas gringas, rimas nacionais, antigas, novas, levadas novas Tudo junto, é isso que é o rap pra mim, tá ligado? Bom, eu queria agradecer o William, Rick, Munhoza, Orquídea e vamo que vamo